Cássio, hoje eu voltei para a sala de aula para aprender algo, digamos que, diferente. Dá uma olhada aqui. Eu acho que já dá para imaginar o que nós vamos aprontar hoje, né? Vamos aprender a fazer origamis, essa técnica de dobradura de papel que nasceu no Japão. Nossa professora é a Emi, que é brasileira, mas tem descendência nipônica. Quando que você aprendeu a fazer os origamis? Eu aprendi desde criança com a minha mãe, né? E brincando, aprendendo a fazer e usando os origamis, porque eles servem para brincar de boneca, dá para colocar coisinhas como essa aqui, brincar de cozinha e tal. Então é uma coisa bem, assim, de tradição de pai para filho e no Japão é colocado até no currículo escolar. Vamos começar, então? Eu vou aprender, quer dizer, vou tentar aprender como se faz esse pássaro aí, o Tissuru. É, para quem está nas primeiras dobraduras até que não foi tão mal assim, vai? Claro que não dá para comparar com essas bonecas de papel. Elas não são consideradas origamis, porque na montagem o artista tem que usar cola, mas olha que capricho! Agora a Emi vai ensinar para a gente como faz um copinho de papel. Você pode usar para colocar salgadinho, pipoca, doces, enfim, né Emi? Dá para colocar várias coisas, né? Dá, numa emergência até um líquido, você pode fazer um copinho de água, usá-lo como um copo de água. Legal, vamos lá, então. Como que faz? Você pode pegar um sulfite, né, normal, aí você vai fazer dele um quadrado. Então, para medir como é que vai ficar um quadrado, você faz ele um triângulo, assim, né? Você mede e aí tira essa parte que sobrou, né? Ficando um triângulo, aí fica esse papel quadrado. Quando você abrir aqui, você corta essa parte aqui extra, né? Dobra, corta fora e aqui a gente já tem a parte cortada fora, que é o quadrado, tá? Então, eu vou começar pelo quadrado, a gente dobra e faz um triângulo. Deixou, assim, essa parte aberta, tá? Virada para cima e você vira essa ponta, pensando sempre em deixar um triângulo aqui na sua direção. E essa mesma coisa, você junta ali as pontas, vai da ponta aqui, ó, a ponta tá aqui e essa ponta aqui. Sempre pensando num triângulo sobrando aqui. Aí, você dobra essa parte para frente e essa outra parte para trás. É bem simples. E aí, abriu aqui, já tá feito o copinho. Você pode usar para pipoca, qualquer coisa, né? Se você usar um tamanho maior, se você quiser um tamanho maior, pode usar um guardanapo grande também. Fica a dica para você, então, que tá em casa. Um copinho, até uma ideia para festa de aniversário, quem sabe, né? Se você quiser dobrar aqui para ficar mais, para colocar ele em pé, é só dobrar o fundinho dele assim, ele já fica em pé. Nesse ano, a imigração japonesa completa 110 anos. Que tal você ir de casa comprar um kami, que é o papel usado para fazer as dobraduras e comemorar essa data? O desafio está lançado para você também, hein, Cássio?